Depois de descumprir uma medida protetiva, um homem foi preso na cidade de Novo Cruzeiro para garantir a segurança da vítima de violência doméstica, né? Quem tem mais informações é o Fantoni Peço. É, esse caso evoluiu então, né, Fantoni? O Nicomécio, presta bem atenção. Quando a gente fala sobre um caso de violência doméstica, aí você pensa que é referente a marido, mulher, companheiros. Nesse caso, não. São duas pessoas com outro vínculo familiar. Trata-se do infrator que tinha uma medida protetiva para que não se aproximasse, né? As duas mulheres tinham uma medida protetiva para impedir a aproximação do parente, que é filho e irmão das duas vítimas. Olha para você ver. Ou seja, o filho estava impedido, o cidadão estava impedido de aproximar da mãe dele e da irmã dele. O detalhe é que essa medida foi obtida ano passado e ano passado, ainda assim, ele descumpriu a ordem. Ele continuava a colocar em risco a integridade física e psicológica da mãe e da irmã e, inclusive, desrespeitou essa decisão. As mulheres, o que fizeram? Elas fizeram o correto. Elas informaram as autoridades. Olha, está descumprindo. Ele chegou, inclusive, segundo consta na informação, no relatório da polícia, ele chegou a invadir o imóvel, a permanecer no imóvel onde as duas mulheres, a mãe e a irmã, estavam. Então, por conta de tudo isso, a polícia informou, a polícia militar informou, a polícia civil comunicou e pediu que ele fosse encaminhado ao presídio, tirar a liberdade dele. Agora, você presta bem atenção, Nicomédias, uma pessoa perder a liberdade, coisa mais rica que a gente tem na vida, a liberdade, e o sujeito perder a liberdade dele. Por quê? Porque havia uma medida que impedia ele de se aproximar da mãe e da irmã e agora vai ficar no presídio. Nicomédias, as mulheres têm que acreditar realmente. A justiça funciona, essa medida do protetivo funciona. Então, a cada dia que passa, algo vai sendo ajustado no sistema, né, Fantônio? Por isso que a gente tem tido esses resultados. O ideal fosse, seria que a gente nem estivesse falando aqui sobre isso, né? Que a nossa mente fosse mais evoluída. Mas já que a mente, especialmente do homem, não é evoluída, vamos colocando a lei, né? É o Ius Imperium. Obrigado, viu, Fantônio?